Marilice, vem lá que eu tô com prece! Bom dia, Ben! Eu vim comprar o material escolar da minha princesinha! Bom dia! Do que você precisa? Bom, primeiro eu! Batman! Ah, não, Marilice! Caderno do Batman não! Pode devolver! Já disse que não! Se ficar de birra, eu não vou levar nada! Vixe, Ben! Desculpa! Mas olha, a gente vai levar esse caderno aqui da Barbie! Ok! Caderno da Barbie! Peraí, Marilice! Fica com a moça que eu já volto! É, então o seu é o caderno da Barbie, né, garotinha? Batman! Mas a sua mãe falou que era o da Barbie! Batman! Voltei! O que foi, Ben? A sua filha escolheu o caderno do Batman! Mas eu escolho o da Barbie! É o que eu escolho, não o que ela escolhe! Criança não sabe de nada, não! É a minha vontade! Ah, entendi! Então vai a Barbie! Não, não, Batman! Ah, ok, o Batman! Barbie! Então Barbie! É, Ben! Foi o que eu falei! Coloca na cena! Batman! Batman! Barbie! Eu dou a Barbie! Bem, eu não vou falar de nome! Ok! Eu acho que o da Barbie vai combinar melhor com você, boneca! Pronto, Ben! Não foi tão difícil assim! Marilice, larga, mozinha! Larga, larga, larga! Desculpa, Ben! É que ela tá com sono! Mas enfim, você tem história das princesas?